Boa tarde a todos, a gente vai começar agora a nossa palestra de gestão de alimentos e bebidas em empreendimento turístico e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesses próximos 30 minutos aí para vocês. A gente vai agora apresentar um pouquinho do que o Sebrae pode fazer por você, tá bom? Então a gente tem vários escritórios aqui no estado de São Paulo e você pode procurar ele para oferecer algumas soluções para a melhoria de gestão do seu negócio, tá bom? E vai para começar, vou pedir para a Natália se apresentar primeiro. Meu nome é Natália, eu trabalho no escritório de São José dos Campos, faço a gestão do projeto de alimentação fora do lar lá, são 30 empresas participantes do programa de alimentação, sou formada em hotelaria, trabalhei durante muito tempo aí com meios de alimentação dentro de hotéis e fora de hotéis também, e tenho especialização em gestão de pessoas. Meu nome é Bruno, eu sou formado, sou consultor de marketing lá do escritório de São José dos Campos também, sou formado em desenho industrial, mas com pós-graduação em gestão empresarial, aí já trabalhei em empresa própria, já trabalhei em empresa como funcionário também e agora eu estou como consultor aqui do Sebrae lá de São José, tá bom? Aí a gente mostra aqui agora também alguns produtos que a gente tem para oferecer dentro do nosso escritório, que vocês podem procurar via o escritório mais próximo de vocês, via o site, a gente tem o EAD, os cursos em EAD, e também no 0800 do próprio Sebrae, que pode te indicar bastante soluções aí para a sua empresa, tá? Aí a gente tem os programas de setor segmento, que eu também acabei esquecendo de falar que eu sou gestor do programa de turismo lá do escritório de São José dos Campos, tá bom? Então agora a gente vai começar a nossa palestra, propriamente dita, de gestão, tá bom? Lembrando também que ao final da nossa palestra, a gente gostaria que vocês respondessem uma pesquisa de satisfação sobre a nossa palestra, sobre o congresso que a gente está fazendo. São apenas quatro perguntas, tá? Bem simples, bem rapidinho de responder, mas para a gente ajuda bastante. E também deixem um e-mail aí no bate-papo, pois a Maria Luísa pode encaminhar o PDF da apresentação para vocês por e-mail. Então vamos começar aqui a nossa palestra de gestão de alimentos e bebidas, tá bom? E empreendimentos turísticos. Então a nossa intenção aqui é passar um pouquinho para vocês de como vocês podem trabalhar para aprimorar esses processos dentro da sua empresa, dentro do ramo de hotelaria e trabalhar para superar a expectativa do seu cliente e consequentemente alavancar os seus resultados financeiros, tá bom? Aqui a gente começa trabalhando falando sobre a unicidade entre setores, tá bom? É extremamente importante a gente ter essa unicidade entre setores para a gente conseguir ter uma sinergia dentro da empresa. A gente precisa ter a nossa empresa funcionando de forma única, de que você seja atendido em qualquer setor da empresa da mesma maneira, com o mesmo padrão de atendimento para que a sua empresa seja reconhecida como uma empresa uniforme, que ela tenha um atendimento padrão em todos os seus momentos de atendimento, tá bom? Isso aí é importante, inclusive, para que vocês tenham um real diferencial competitivo em relação aos seus concorrentes, tá? Hoje em dia a gente tem uma dificuldade de ter essa sinergia entre todos os setores da empresa, não é tão fácil para a gente ter essa sinergia funcionando tão redondinho, mas é extremamente importante a gente ter essa gestão e trabalhar em cima disso, porque isso aí vai dar um resultado muito expressivo, tanto na visão do cliente, quanto para a administração da própria empresa, que fica muito mais tranquila, uma forma mais... que você consegue ter uma cooperação aí dentro da empresa muito melhor, que vai trazer muitos benefícios para a empresa de várias maneiras, tá? Então, como a gente até colocou aqui, a gente tem uma cooperação maior, o respeito entre todos os funcionários da empresa, a gerência, a diretoria, o próprio proprietário aumenta, a lealdade dos funcionários para com a empresa também aumenta, e o comprometimento e união ajudam tudo isso para a gente ter um foco coletivo, que seria todo mundo trabalhar em cima de algo, um foco definido entre todos, para que isso seja todo mundo remando para o mesmo lado. Isso é extremamente importante para que uma empresa alcance os seus objetivos e ela, alcançando com essa sinergia, fica muito mais fácil, tá bom? A comunicação interna, que a gente comenta aqui, é extremamente importante, porque quando a gente começa a ter falhas nessa comunicação interna, a gente tem algumas informações que são extremamente importantes, que algum dos setores da empresa tem, que seria importante para o outro, e essa comunicação não acontece. E a gente acaba tendo algumas falhas, tanto de atendimento, como de possibilidade de melhoria em processos dentro da própria empresa. Então, é extremamente importante a gente ter uma abertura e deixar todo mundo, todos os funcionários, todos os participantes da empresa, extremamente à vontade em ter essa comunicação e estabelecer isso, tanto como críticas construtivas, como também elogios, que sempre são... a gente tem que trabalhar muito isso, né? Tanto a crítica para a gente melhorar, quanto quando a gente acerta, a gente também tem que receber um elogio e ter esse reconhecimento. É extremamente importante, tá bom? Outra coisa. Aí a gente começa a falar aqui de histórico, tá? Então, o histórico da empresa é tudo aquele processo que tantos clientes vão conhecendo melhor a empresa e os próprios funcionários. Então, quando a gente tem um histórico de um trabalho de sinergia dentro da empresa, a empresa consegue trabalhar com uma base mais forte. Então, todos os setores trabalham em conjunto para ter um resultado positivo lá na frente, tá bom? Então, é extremamente importante essa unicidade entre os setores. Esse histórico da empresa, vale reforçar também que se expande aos clientes, né? Então, dentro de alimentação, a gente tem bastante peculiaridades mesmo dentro dos clientes, né? Então, às vezes tem um cliente que é vegetariano, outro cliente que é alérgico a algum produto, ou outro que tem uma preferência. Então, quando alguém da equipe, né? Dentro de um restaurante ou dentro de um hotel, percebe que o cliente tem uma preferência, é importante que isso seja registrado, né? Que isso seja trabalhado dentro da empresa, para que a gente possa sempre garantir a satisfação dos clientes. Certo. E aí, tudo isso a gente gera processo. Quando a gente tem serviço, automaticamente a gente tem processo e pessoas participando desse processo. Então, a gente precisa muito trabalhar esses processos de forma organizada, para a gente conseguir ter uma melhoria de processo, melhoria de tempo, melhoria de qualidade, melhoria na expectativa do cliente, para a gente sempre manter o padrão, tá? Extremamente importante, quando a gente começa a trabalhar com serviço, é tentar sempre manter um padrão que a própria empresa estabeleceu para atender os clientes. Então, quando a gente começa a ter esse processo bem estabelecido, a gente consegue trabalhar de maneira que o padrão seja alcançado de maneira mais constante. Tá bom? E esses processos, quando a gente tem definido ele no papel, e mostrando isso para todos que participam desse processo, a gente evita problema, tá? Então, a gente pode ter uma rotatividade de funcionários dentro de uma cozinha, dentro de uma sala de... pode ser da camareira, a gente pode trabalhar de várias maneiras todos esses processos, para a gente evitar qualquer tipo de problema quando a gente tem alguma rotatividade aí, seja por algum motivo de afastamento ou de troca mesmo para funcionários novos. Então, a gente tem que ter esse processo muito estabelecido para que ele seja tranquilo e fácil para qualquer pessoa fazer da melhor maneira possível. E a gente entra aí também, que a gente vai comentar daqui a pouco, de checklists também, tá? Então, assim, e a partir do momento que a gente estabelece o processo, a gente começa a ter como gerar indicadores para fazer análise de desempenho, tá? Então, a gente consegue colocar uma forma de eu analisar o desempenho dos meus colaboradores em relação a esse processo. Então, a gente consegue... É extremamente importante também para a gente continuar mantendo o padrão. Então, a história de manter o padrão é muito importante para a gente ter essa caracterização da empresa como uma empresa constante. Ele tem um padrão. Então, sempre que eu for lá no meu hotel, na minha pousada, eu sei que a gente vai ter o mesmo atendimento, o mesmo processo, eu vou ser atendido da mesma maneira que... de qualidade que eu já tenho conhecimento. E até mesmo referência, né, Bruno? Então, por exemplo, a pessoa vai, se alimenta, come um prato de comida, recomenda esse prato para um amigo, para alguém da família, e depois essa pessoa que vai lá, vai com uma expectativa, que a gente já vai falar também, mas é importante que seja referência, né? É importante que a empresa de alimentação sempre seja referência em algo, né? Em algum prato, algum tipo de comida, para estar na cabeça do cliente, né? Isso. E aí, a partir do momento que eu tenho estabelecido esses processos, eu consigo facilitar também o meu treinamento em relação aos meus colaboradores. Então, eu já treino eles em relação àquele processo que eu já estabeleci para seguir o processo estabelecido, mantendo o padrão. Seja quem for que for, seja a pessoa que estiver participando daquele processo, daquele serviço, ela consegue manter o padrão estabelecido pela empresa, tá? Então, a gente tem toda essa parte de gestão de processos bem estabelecida, facilita muito nessa melhoria de percepção do cliente, tá? Então, é bem interessante a gente começar. Quem não tem esse processo já estabelecido, ou a gestão sendo feita de maneira mais próxima ali, é importante começar, tá bom? Às vezes, também, o empresário de alimentação, ele pede para ter um determinado atendimento, né? Ele procura a gente no Sebrae e fala, poxa, eu não consigo ter um atendimento padrão. E a primeira coisa que a gente pede, né? Qual é o processo desenhado de atendimento que você tem, né? Ou qual é o processo dentro da cozinha, para a produção dos pratos, e não se tem. Então, quando a gente fala aqui de processo, seja atendimento, seja dentro da cozinha, é importantíssimo justamente para a gente conseguir esse padrão aí que o Bruno falou. É, e o primeiro passo, a gente tem que fazer um mapeamento, né? Para a gente entender quais são os processos, onde eles estão, para a gente poder começar a trabalhar em cima disso, né? A partir do momento que eu já tenho tudo isso mapeado, sem onde que eu preciso estabelecer processo, eu consigo começar a modelar esse processo. Então, é extremamente importante eu ter esse passo a passo, para depois eu conseguir, a partir do momento que eu modelei ele, eu trabalho em cima dele, e começo a melhorar. Porque todo o processo, ele consegue ser melhorado. Então, a intenção também é sempre melhorar. Diminuir custo, diminuir preço, melhoria do processo em relação geral, de qualidade. Então, seja um processo de atendimento via telefone, via internet, via balcão, um processo no restaurante, um processo de atendimento no salão do restaurante, a gente consegue estabelecer isso tudo de maneira bem tranquila, tá? Estou vendo aqui que eu estou falando baixo. Vou falar um pouquinho mais alto, tá, pessoal? Vamos lá. E continuando, falando aqui de processos, tá? Então, os processos dentro de alimentos e bebidas, eles são bem definidos, né? Então, a gente tem processo, por exemplo, para abertura do salão, e aí pode envolver a questão de olhar se tem o guardanapo na mesa, né? Se o saleiro está preenchido, qual é a data de validade do ketchup, da mostarda que está ali em cima da mesa. Eu mesma já fui em alguns lugares em que eu peguei o ketchup vencido. É muito chato na situação do cliente, né? Então, a gente tem que ter processo dentro da abertura do salão, abertura de bar, por exemplo, saber se estão todas as bebidas geladas, né? Se o estoque está preenchido dentro da geladeira, saber se, por exemplo, a máquina de café está funcionando. Então, esses são processos de abertura de salão, de bar, cozinha também, né? A gente precisa ter processos para saber a geladeira dentro da cozinha está na temperatura correta, o freezer está na temperatura correta. Eu já presenciei também freezer que deveria ter sido vistoriado, né? Dentro da temperatura, não foi e acabou perdendo todo o estoque que estava lá dentro, era estoque de carnes, né? Um estoque de valor alto. E tudo isso é feito, todos os processos dentro de alimentação são feitos com apoio de checklist. Então, quando a gente pensa no checklist para cada um dos departamentos de alimentação, ele tem essa importância, né? Do funcionário se lembrar, de olhar, né? Cada item. Então, dentro de uma higienização, por exemplo, da cozinha, de observar se o chão foi devidamente limpo, dar o ok, se a bancada foi limpa, se os equipamentos, a máquina de cortar frios foi limpa, se a temperatura da geladeira ou do freezer estão corretos, o fogão foi higienizado corretamente. Então, cada um desses itens que vão compor o checklist é importante ser preenchido pelo funcionário dia a dia, né? E tem, aquele processo vai ter pai, né? Então, quando o proprietário, o gerente, que seja da empresa de alimentação, né? Quem estiver ali para supervisionar aquele processo, ele vai saber quem fez e como fez, né? E aí, aquela pessoa também vai responder por aquele processo. Então, o checklist, eles são de grande apoio, né? Primeiro, a gente desenha o processo dentro de um fluxograma, né? Então, o processo, ele vai ser feito como que entra o alimento, por exemplo, como que ele é preparado, como que ele sai. E o checklist entra para complementar esse fluxograma dentro das ações, né? Como se fossem ações que vão compor. Não é difícil de preparar. A gente, dentro do SEBRAE, tem esse apoio, né? De consultoria para preparação. A gente tem consultores de processos produtivos. Então, é algo que dá para o empresário fazer e que facilita muito a vida, né? A gente pensa sempre em alimentação no eixo, ou tem empresário que pensa muito no eixo custo e tem empresário que pensa muito no eixo cliente. E a gente precisa realmente entender que os dois precisam funcionar juntos, né? Os clientes, eles dependem de uma boa gestão interior da empresa. Então, quando eu tenho processos definidos, quando eu sei o tempo de preparo, quando eu tenho um checklist que vai primar pela limpeza da cozinha, do salão, com certeza a experiência do cliente vai ser melhor, porque o resultado lá na frente é melhor, né? Então, eu sei o tempo de preparo, eu sei que o meu prato não vai demorar, eu sei que não vai faltar alimento. Então, tudo isso é amparado pelos processos dentro de alimentação. E aqui agora a gente fala um pouquinho, a partir do momento que a gente tem processo, a gente tem que também analisar muito a expectativa do cliente, né? A partir do momento que eu trabalho com o cliente, eu preciso saber o que ele espera da minha empresa, certo? Do meu hotel, do restaurante, do meu hotel, da minha pousada. E aí eu preciso entender qual que é essa expectativa que ele tem em relação à minha empresa, tá? Então, a gente consegue trabalhar muito isso com pesquisas, tá? Então, é extremamente importante a gente trabalhar muito com pesquisa de satisfação do cliente para a gente entender o que o nosso público, ele tem como referência da nossa empresa para a gente conseguir atender isso da melhor maneira possível, tá? Então, a gente trabalha aqui com o grau de satisfação do cliente, trabalhando em cima das necessidades e expectativas individuais de cada um. Então, a gente consegue trabalhar a partir do momento que eu faço uma pesquisa, eu consigo entender o funcionamento desse meu público e a partir do momento que ele faz, por exemplo, uma reserva comigo, eu consigo, inclusive, fazer alguns tipos de perguntas para que ele consiga me dizer alguns aspectos pessoais deles, individuais, para que a gente possa atender e se diferenciar e superar a expectativa dele no momento de uma estadia ou no atendimento do restaurante, tá? Então, a gente tem que trabalhar também essa expectativa geral do público que a gente tem, que a gente atende, tá bom? E personalizar isso em relação a esse público. A partir do momento que eu conseguir trabalhar bem essa personalização para o meu público, e eu trabalhar isso de forma constante, montando esses processos para eu analisar e fazer esse processo de personalização já trabalhar de maneira fluida dentro da empresa, a gente consegue subir para um patamar e começar a trabalhar individualização, que é essa parte que a gente consegue trabalhar cliente a cliente de maneira específica. Então, é quando a gente sabe que um cliente tem algum gosto específico, como a Natália falou no começo, ele tem uma restrição alimentar, ele é vegetariano, ele é vegano, ou ele tem algum tipo de outro, algum outro tipo de restrição, e a gente consegue trabalhar em cima da individualidade de cada um. Então, a gente consegue focar isso e esse trabalho consequentemente traz uma superação da expectativa do cliente em relação ao nosso negócio. A partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente começa a nos diferenciar dos nossos concorrentes. Mas para isso também a gente coloca aqui na nossa apresentação, a gente tem que analisar muito bem as tendências de mercado e as preferências do cliente. Para a gente já se preparar de antemão para as expectativas que o cliente vem a ter, porque a tendência de mercado ela vai trazer uma expectativa do cliente mais padronizada, porque a gente tem uma tendência de informação, uma tendência já se consolidando no mercado. Então, a gente consegue se programar para atender melhor esse tipo de cliente. E também, como a gente trabalha, a gente está falando de hotelaria, a gente tem sempre um histórico de clientes, porque a gente é obrigado a ter esse histórico lá no nosso hotel. Mas a gente trabalha isso com banco de dados, a gente trabalha isso com um CRM. É extremamente importante eu começar a analisar e anotar essas informações peculiares de cada cliente que eu tenho para que na próxima vez que ele vier eu consiga atender ele sem fazer essas perguntas e aí sim superar ainda mais a expectativa. Olha, ele lembrou do que eu gosto, ele lembrou do que eu não posso comer ou que eu não gosto de comer. E assim a gente consegue trabalhar de maneira a superar essa expectativa. E fazendo isso, a gente tem como chegar nesse objetivo de fazer esse atendimento e superar a expectativa. Então, essa gestão que a gente está comentando aqui de alimentos e bebidas, ele entra muito com foco também e superar essas expectativas do cliente. Porque a partir do momento que eu tenho uma gestão boa interna, eu consigo trabalhar para que eu atenda muito bem esse meu cliente e supere essas expectativas. Então, essa gestão dessas informações, de ter um sistema de gerenciamento muito bem trabalhado, muito bem estimulado, inclusive para que os próprios funcionários trabalhem esse tipo de captação de informação, alimentam esse banco de dados para que vocês trabalhem em uma próxima estadia de maneira já focada nesse cliente, que é extremamente positivo e a chance de você superar a expectativa do cliente é muito grande. Então, é muito legal vocês trabalharem isso. Trabalhem muito bem a gestão de banco de dados da empresa de vocês, alimentem isso com informações gerais e específicas de cada um dos clientes para que quando ele retorne no estabelecimento de vocês, vocês já tenham uma base de informações bem legal de se trabalhar para que vocês possam trazer essa, mostrar para o cliente que vocês realmente conhecem ele, que vocês têm interesse em atender ele bem, isso aí faz toda a diferença na hora do atendimento. Tá bom? Quando a gente pensa no que o cliente quer dentro de alimentação, seja em restaurante ou seja dentro de um hotel também, a gente sempre pensa em qualidade, a gente sempre pensa em bom atendimento, em bons produtos, ele busca, o cliente hoje em dia está bastante rigoroso com relação à qualidade do alimento que a gente oferece, a qualidade da preparação do alimento, eles têm informação, de como é preparado, se está sendo usado um bom óleo, ou se aquele azeite é bom, ou se aquele ketchup é bom, é de uma marca que é reconhecida, por exemplo, que agrega dentro daquela empresa de alimentação, e também ele analisa, claro, o custo-benefício, sempre gira em torno de custo-benefício, então tem momentos que ele está disposto a pagar mais, mas ele quer algo diferenciado, tem momentos em que ele está disposto a pagar um pouco menos, mas não com menos qualidade, não com menos higiene, e não com alimento de menor valor agregado, o que ele quer realmente é saber que ele está pagando e está recebendo um bom alimento por isso, e aí a gente entra nessa questão, a gente precisa entrar na ficha técnica, a ficha técnica é uma ferramenta importantíssima dentro de alimentação para padronização e controle de custos dos alimentos dentro do restaurante, né, sem a ficha técnica fica difícil a gente saber o quanto vai de peso dentro daquele alimento, de matéria-prima, peso de matéria-prima, então às vezes eu tenho uma pizzaria, por exemplo, e tenho um pizzaiolo de dois metros e um pizzaiolo de um metro e cinquenta, com tamanhos de mão diferentes, né, e a gente não tem ficha técnica, não pesa aquela matéria-prima e com certeza vai haver diferença na pizza, né, imagina a mão de um, a mão do outro é completamente diferente, o tamanho da mão, na hora de colocar a matéria-prima ali vai ter diferença, né, a pizza não vai ser a mesma, e isso na questão custo é importantíssimo, né, se a gente quer ter um controle de custo eficaz dentro da empresa, a gente precisa ter a ficha técnica, então é preciso ser pesado, é preciso saber o quanto aquele prato custa, né, qual é o valor dele dentro da formação do preço de venda. Então a ficha técnica ela é um documento simples, eu vou mostrar o modelo logo em seguida, mas ela auxilia na formação do preço de venda, ela é a base para a formação do preço de venda, né, depois da ficha técnica que a gente vai considerar as despesas fixas, as despesas variáveis, e a margem de lucro que a gente quer colocar no prato, né, para daí ter o preço de venda. Essa questão específica da formação do preço de venda e de despesas fixas, variáveis, a gente tem um curso dentro do Sebrae que se chama Na Medida Finanças, é um curso super interessante, para os empresários de alimentação ajuda bastante e eu recomendo, né, em qualquer escritório do Sebrae hoje é aplicado esse curso na medida Finanças. A ficha técnica também ajuda no controle de custos, né, então, se eu tenho ela integrada dentro de um sistema, por exemplo, melhor ainda, porque daí já tem um controle de estoque também, e se eu tenho dentro de um sistema, eu consigo imputar os dados de nota fiscal, a hora que eu recebo a nota fiscal, né, de alimentos, de matéria-prima, o próprio sistema pode atualizar essa ficha técnica lá dentro, e aí eu sei se o prato teve alguma variação, por exemplo, de preço, né, de acordo com a última compra, eu sei, por exemplo, quando eu vendo determinado prato, eu sei se eu tive baixa no estoque, então depois eu consigo fazer um controle dentro da cozinha, né, eu consigo minimizar desperdícios, porque eu sei exatamente o que está sendo usado em cada prato, então eu consigo controlar, se eu vendi X, né, vamos supor que eu vendi 30 pratos de peixe, por exemplo, eu sei o quanto deveria ser dado baixa no estoque de peixe, o quanto foi efetivamente dado, né, eu sei se está tendo desperdício ou outras possibilidades, né, eu consigo fazer uma programação de compras, porque a ficha técnica me fornece histórico, então dentro de vendas eu consigo ter um histórico de quais insumos, né, qual matéria-prima está sendo mais utilizada, ou qual é a minha programação de compra, tudo isso a ficha técnica permite, possibilita, né, e o treinamento de equipe também, porque a ficha técnica é a padronização dos pratos, né, então quando eu vou treinar a equipe, eu vou mostrar como é que se faz um prato, eu preciso ter o passo a passo, né, o quanto vai de cada alimento, se entra alguém novo na equipe também, é importante ter essa ficha técnica, porque, imaginem, né, às vezes o cardápio tem 30 itens, 40 itens dentro de um cardápio, muitas vezes tem, e como que a pessoa, de repente, em um, dois dias de treinamento, quando tem, né, vai lembrar daquela receita, vai lembrar daquela preparação específica, então a ficha técnica possibilita também esse treinamento da equipe. Quando a gente pensa em ficha técnica, é importante pensar em fazer ela de uma forma que facilite para o empresário, então ela pode ser feita em Excel, com certeza, não tem problema nenhum, mas ela pode também estar dentro de um sistema, né, o importante é saber que, é claro, ela não é uma ficha técnica que vai ser para sempre, feita uma vez, vai ser para sempre, ela precisa ser reabastecida de informação, principalmente com relação ao custo do alimento, né, então quando a gente tiver um acréscimo de valor aí no custo do alimento, é claro que a ficha técnica vai mudar. Esse é apenas o modelo, é o modelo que é utilizado dentro da nossa oficina de ficha técnica, o SEBRAI disponibiliza nos escritórios a oficina de ficha técnica, a gente ensina a fazer, faz junto com o empresário alguns cases, né, para que ele entenda como é a preparação da ficha técnica, e é interessante sempre que ela tem, então, os ingredientes utilizados, né, a quantidade líquida que vai ser obtida como, né, a gente, a quantidade líquida eu sei o quanto eu preciso na receita, a quantidade bruta é que vai ser obtida através do rendimento, então quando eu, por exemplo, vou descascar uma batata, eu sei que eu tenho perda, né, da casca, então vamos supor que na minha receita eu preciso utilizar 10 quilos de batata, e eu sei que ela me rende X%, então a minha quantidade bruta vai ser a quantidade líquida, mais aquela necessidade de rendimento, né, da casca. então isso para qualquer alimento, né, a gente sempre calcula o rendimento da matéria-prima. A unidade é para ver padrão, então geralmente a gente utiliza quilo, grama, litro, mililitro, né, para ser padrão, se a gente colocar, por exemplo, na unidade uma xícara ou uma colher, às vezes é uma colher de sopa, às vezes de sobremesa, né, às vezes é uma xícara grande ou pequena, então a gente não consegue ter padrão, por isso que a gente utiliza a balança dentro da confecção da ficha técnica. O custo bruto unitário, né, daquele alimento e o custo total. Então, aquele, aquela, toda aquela preparação, vamos supor, é um estrogonofe de frango, aí na ficha técnica vai ter o creme de leite, vai ter o frango, né, o quanto de frango eu estou utilizando, o quanto de creme de leite e todos os demais ingredientes da preparação. E isso vai ter um total de custo, né, que é aquela última fileira em cima do, acima do modo de preparo. Então, aquele total é o custo da receita. Se eu vendo ele na receita inteira, beleza, né, eu tenho o custo da receita, e se eu vendo ele porcionado, eu também divido pelo número de porções e vou saber o total da minha porção. A partir daí, é o que eu disse, né, a gente começa a pensar nas despesas fixas, variáveis, nos demais custos, para chegar até a formação do preço de venda. Esse exemplo de ficha técnica é uma ficha técnica administrativa, onde eu estou procurando o custo do alimento, né, eu posso ter também uma ficha técnica de produção, que daí pode ser apenas o ingrediente, a quantidade e a receita para ficar dentro da cozinha, para que eles saibam seguir a receita, né, aí pode ter uma foto da preparação, para que haja um padrão, inclusive na entrega do alimento. Mas para essa ficha técnica que fica dentro da cozinha, é importante ter o modo de preparo. E o controle de estoque, né, uma vez que eu tenho dentro da gestão de alimentação, a gestão da ficha técnica, né, através da ficha técnica, eu consigo utilizar ela também para o controle de estoque, né, eu consigo fazer um planejamento de utilização da minha matéria-prima, então eu consigo fazer com que não falte alimento dentro da cozinha, é muito chato dentro de alimentação quando a gente vai pedir um prato e o garçom fala, ah, esse não tem. Ah, então eu queria esse daqui, ah, mas esse também não tem, esse está em falta, o fornecedor não entregou. Ou seja, né, a empresa não trabalha com uma programação de compras, né, com estoque mínimo, e esse estoque mínimo, ele tem que considerar o tempo de entrega do fornecedor, né, tem que ter uma margem daquele alimento, porque se o fornecedor falhar também na entrega, a gente não pode depender de sair correndo e fazer compra emergencial a toda hora, né, no supermercado, acabar aumentando o custo do prato, acabar achatando a nossa margem de lucro por conta de compras emergenciais, né. O controle de estoque também evita que a gente utilize muito espaço do nosso estoque com alimentos, por exemplo, que não vão ser utilizados ou que não tem um giro tão alto dentro do restaurante, né, ele evita também perdas, roubos, desvios em geral do estoque, porque a gente faz o controle, né, eu costumo dizer que o empresário ele tem duas opções, ou ele trabalha com controle ou ele não dorme à noite, né, eu costumo sugerir realmente trabalhar com controle para que ele possa ter uma noite de sono tranquila, saber que o estoque dele está lá sendo honrado, né. ele também evita que a gente tenha um estoque muito alto e tem um capital parado muitas vezes na empresa, né, não sendo utilizado, não tem giro daqueles produtos e o capital está ali parado dentro do estoque do empresário. E o inventário, né, o inventário de suma importância dentro de alimentação, se a gente sabe através da ficha técnica o que está sendo consumido de matéria-prima, né, a gente consegue fazer, por exemplo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias uma contagem. Então, se eu entrei com uma nota fiscal dentro do estoque, né, entrei com aquela mercadoria, somei com a mercadoria que já estava dentro do estoque, eu sei o quanto eu tenho. Se eu vou vendendo os pratos, vai dando baixa no meu estoque, eu vou passando para a cozinha, vai dando baixa no meu estoque e eu sei o quanto fica de estoque final. Aí eu vou, pego essa quantidade que está em sistema, bato com a quantidade ali presencial, fisicamente, e faço esse controle de inventário para saber como é que está o meu estoque. Legal. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui a nossa palestra de hoje, tá? E agradecendo a todos e agora a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, a gente já tem uma aqui que é do Lucas, aí eu vou ler para todo mundo poder saber a pergunta dele. Oi, Natália e Bruno, estou formatando uma empresa para recrutamento, seleção, treinamento para mão de obra de bar e salão. Sugerem algo para que eu possa introduzir como um diferencial no serviço oferecido ao empresário? Como o Sebrae pode me ajudar também nessa questão? Então, assim, primeiro, na parte de treinamento do funcionário, eu acredito que, como a gente comentou na própria palestra, essa parte de treinar o funcionário em ter essa sinergia com a empresa, ter essa abertura para comentar, fazer comentário sobre o processo que está acontecendo, se tem algo que ele possa sugerir de melhoria, eu acho um fato bem interessante para você trabalhar como um diferencial para o empresário, que para isso, para o empresário é muito importante que o funcionário tenha essa liberdade de trazer essa informação para a melhoria do processo do atendimento de forma geral. Então, eu acho que isso aí já é um grande diferencial que você vai ter na hora de você mostrar esse serviço para o empresário, falar que ele já tem essa base de transportar essas informações que eles recebem para algum sistema que o próprio empresário possa montar para que ele consiga trabalhar todas essas informações que eles conseguiram com os funcionários para que eles tenham uma gestão dessas informações e melhoria de processos de todas as áreas da empresa. Eu acho bem interessante esse aspecto. Eu complemento, Lucas, com a questão de vendas dentro de alimentação. A parte de alimentação tem um apelo de venda bem passivo. Só você ir em qualquer restaurante são pouquíssimos que te oferecem uma segunda bebida, ou que te oferecem uma sobremesa, ou que te oferecem um café, ou que te oferecem um couvert bem feito, que agregam, que vão agregando, aumentando o ticket médio, que é tão importante. Às vezes o empresário pensa bastante em aumentar o número de pessoas dentro do restaurante, mas esquece que ele também pode aumentar o ticket médio. Então, se o cliente já está ali, está disposto a pagar, já está num momento especial, se ele escolheu aquele estabelecimento, por que não melhorar a experiência dele, porque não é diferente de uma venda onde você empurra para o cliente. Não, você confia no produto que você está vendendo, você tem bons produtos e você sabe que pode complementar a refeição dele, você sabe que pode complementar com venda. Então, eu complementaria com isso. A gente percebe como é passiva a venda dentro dos restaurantes, o apelo de venda. nesse aspecto que a Natália comentou, a gente consegue montar o processo de atendimento. E para você, seria interessante, como você perguntou como o Sebrae pode te ajudar, a gente tem na medida a gestão de vendas, a gestão estratégica de vendas, que ali você consegue montar um processo de atendimento para entender a forma que você tem que fazer dentro da empresa para estabelecer essa forma de processo mesmo de atendimento, como que eu vou abordar o meu cliente, como que eu vou sondar o cliente para saber exatamente o que ele quer para depois eu trabalhar uma venda adicional para aí sim eu trabalhar e melhorar o ticket médio da empresa de venda em relação ao cliente. Então, acho que esse curso também é interessante para você já ter um conhecimento de como montar um processo pensando na venda e melhoria de ticket médio e atendimento também de forma geral. e para os empresários ou gerentes e supervisores de alimentação a questão de meta de venda que é tão importante. O Bruno fala um pouquinho de indicadores e essa questão de colocar meta de venda de determinado prato ou colocar meta de números de venda para o restaurante também é importantíssimo para quem está fazendo a gestão do restaurante. não deixar só o garçom vendendo aleatoriamente direcionar a ter foco na venda também. Espero que a gente tenha ajudado aí, Lucas. A gente tem mais uma pergunta aqui do Carlos. É possível realizar uma pesquisa de satisfação junto ao consumidor durante a permanência dele no estabelecimento e se tratando de A e B? Sim, inclusive eu acredito ser mais interessante ele responder essa pesquisa já usufruindo dessa experiência. quando a gente trabalha com pesquisa de satisfação com o cliente ainda experimentando o nosso restaurante tendo essa experiência ali no estabelecimento é uma forma que a gente consegue tirar uma informação mais rica mais cheia de detalhes para que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais detalhada aí nessa pesquisa. Depois que o cliente saiu do estabelecimento às vezes a gente manda uma pesquisa pós-consumo ele pode perder alguns fatores ou alguns aspectos que ele estaria vivendo ali naquele momento que depois de um tempo ele acabou esquecendo inclusive. Então eu acredito ser mais interessante a pesquisa ser feita ali durante mesmo. Pode ser no fim do consumo mas ele ainda tendo essa experiência de estar aí no seu estabelecimento já para a gente aproveitar o máximo de informação possível que ele possa dar. E é preciso um cuidado ao aplicar a pesquisa a gente tem alguns exemplos de empresas por exemplo que aproveitam para fidelizar o cliente numa nova compra quando aplicam a pesquisa. Então você por exemplo pode ofertar para o cliente responder a pesquisa oferecendo uma sobremesa na próxima visita. Tem vários restaurantes que fazem isso que oferecem algo na próxima vinda do cliente. então você aproveita ele responde a pesquisa fica feliz é importante dar um feedback para o cliente então se você pediu para que ele responda uma pesquisa por que não mandar um e-mail para ele falar somos gratos por você ter respondido ajudou bastante no desenvolvimento da empresa ou estamos aprimorando através da sua pesquisa dar um feedback para ele e oferecer para que ele retorne daí você já vai ter esse cliente inclusive voltando ao seu restaurante. inclusive quando a gente oferece algo em troca durante essa pesquisa a gente consegue inclusive colocar algumas perguntas mais específicas ou colocar uma pesquisa um pouquinho maior que como a gente está dando algo em troca ele sente a vontade de responder mais quando a gente tem uma pesquisa que não tenha aparentemente nada em troca para o cliente a gente tem que ser uma pesquisa tem que ter uma pesquisa muito objetiva para que ele responda ainda assim com o interesse com uma veracidade ali na resposta se a gente fizer uma pesquisa muito longa inclusive ele acaba tentando no final das perguntas ele acaba respondendo de qualquer jeito só para acabar essa pesquisa logo mas se a gente dá algo em troca ele tem uma vontade a mais para responder essa pesquisa para vocês espero que tenha ajudado aí Carlos agora a gente tem mais uma da Ligia tem um restaurante pequeno que pega clientes do parque de aventura trabalho com comida caseira self-service estou com dúvida se é melhor variar o cardápio em cada final de semana quando está aberto ou ter tipo cinco pratos fixos sempre Ligia é interessante você ter alguns pratos fixos para que o cliente reconheça como referência então vamos supor que você faz algum prato num fogão a lenha por exemplo um prato específico um leitão por exemplo num fogão a lenha e você é boa nisso que faz você faz isso muito bem os clientes elogiam então é interessante ter alguns pratos fixos sim porque ele sabe que se eu pensar em comer o leitão no fogão a lenha eu vou pensar no restaurante da Ligia assim como a gente tem N exemplos de restaurantes em São Paulo ou em outras localidades que tem pratos que são referência então é interessante sim alguns itens do cardápio é legal variar também para o cliente ter sempre novidade ter alguns pratos diferenciados você pode inovar em alguns pratos mas é interessante ter referência sim quer complementar? acho que é isso aí mesmo então pessoal queria agradecer a todos a presença virtual de todo mundo lembrando da pesquisa de satisfação para vocês responderem para a gente também que ajuda bastante para a gente saber o que vocês acharam do nosso congresso e queria agradecer em nome do SEBRAE a todos uma boa tarde e não percam a próxima palestra do Alexandre Robaza sobre experiência do consumo no turismo tá bom? muito obrigado a todos e até a próxima muito obrigada pessoal tchau 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 tchau